Bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês para ficar até o final né, para ver esse bolo realizado e faço outro convite a você que não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são muitos bolos, decoração com papel arroz, com topper, demonstração de bico, tem bico russo, tem batimento de chantilly, tem coloração, muita dica bacana esperando por vocês, mas vamos a isso aqui de chantilly, coloquei um pouquinho de corante, pink iceberg e agora que eu vou noção, olha que lindo que ficou meu chantilly, deixo para vocês aí na descrição o link que vai direto ao batimento do chantilly para vocês. Quem quiser dar uma olhadinha né, é um chantilly bem geladinho que a gente deixa, batimento até na velocidade média e assim a gente consegue uma textura lisinha do nosso chantilly tá. Eu procuro sempre ir deixando na geladeira o meu chantilly tá, então vou utilizando, retiro uma porção, faço a minha coloração como vocês estão vendo aí ó, deixa eu pegar aqui por baixo, faço a coloração e vou mantendo na geladeira, principalmente pessoal nesses dias muito, muito quente. E olha aí que lindo, a cor aqui é pink iceberg, deixei um tomzinho de rosa aqui, então vamos começar com isso. Olha aí pessoal, vou mostrar aqui de pertinho pra vocês ó, 96 da Maga esse bico, olha que lindinho que ele é, ele tem todo um trabalhinho, todo torcidinho na ponta. Fica umas rosetas lindas e é esse bico que eu vou utilizar aqui na primeira parte. Vou fazer a roseta em volta do bolo todinho aqui, viu pessoal? São mini rosetinhas, com bico 96, usa adaptador nesse bico porque facilita muito. Se a gente pudesse estar cortando também o saquinho um pouquinho menor. Então, vamos lá. Prontinho, terminamos uma parte da rosetinha, vamos a outra. E agora aqui pessoal, a cor aqui é azul turquesa da iceberg. Então, vamos fazer rosetinhas em azul turquesa e pink. Não desanda-se o chantilly e deixa uma cor, olha que cor linda, quer um pouquinho mais escuro? Aí você coloca mais um pouquinho de corante. E olha aí pessoal, e vamos ao bico agora. E aí 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 E a outra volta aqui é pink, então vamos achar onde é a parte de trás aqui, ó, e eu volto aqui com o pink, ó. Então, vamos lá. E olha aí, pessoal, como que está ficando a azul turquês aqui. E terminando aqui, ó, o pessoal sempre tem em mãos, que é muito bom a gente ter um guaranapo limpinho, um papel toalha, a gente limpando a pontinha dos bicos, principalmente esses que tem muitos rasguinhos, muitas fissuras. O desenho não se forma dele. E olha aí como está ficando. Pessoal, nessa pontinha aqui, ó, eu vou fazer uma pitanguinha aqui, ó. No caso do outro que eu vou fazer em cima, eu não quero que apareça essa emenda, ó. A pitanguinha pequenininha com o bico, ó. E aí, vamos ver as outras aqui. E aí, pessoal, vamos começar agora a parte de cima. A parte de cima, eu irei também trabalhar com o bico 96. E aqui é as rosetinhas. E agora, elas vão em pé aqui no meu bolo, ó. E aí, vamos lá. Deixa eu ver onde que tá a parte de trás, aqui. E aí, vamos começar aqui. E aqui, agora vem o pink. Aqui. Continuando com o azul turquesa. E vamos deixando aí o bolo muito delicadinho. Mais uma voltinha de azul turquesa. E a gente vira o meio aqui com uma pink. E olha aí como é que ficou o nosso bolo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica aí, das cores, da combinação. Porque hoje, vamos cantar parabéns também para a Luísa. A Luísa faz cinco aninhos. E vamos colocar essas princesas aqui, né? Que vieram todas para o aniversário da Luísa. Parabéns, Luísa. Deus abençoe. Com muita saúde. E tem mais uma que veio aqui também. Vamos ver onde vamos colocar ela. Vamos colocar ela aqui junto com ela. Vamos colocar essa aqui um pouquinho para cá. Para essa aqui fazer o parzinho aqui, né? Que elas ficarem todas juntinhas. E tem muitas estrelinhas também. Tô perto da Thayana, pessoal. Olha que lindo. Vou colocar aqui. E outra aqui. E vou mostrar para vocês um... Espero que vocês tenham curtido. Olha o bico. 96. Que lindo trabalho que ele faz também. Muito obrigada a todos que ficaram. Que deixaram o seu like. E até o próximo vídeo, pessoal.